E aí rapaziada, queria apresentar aqui pra vocês aí o Data Cloud né, o serviço aí de VPS para rodar o GTA né, GTA entre outros jogos, o 5M principalmente né, ele conta com a proteção DDOS, e vale o seguinte rapaziada, nós temos aí o cupom de desconto né, que ele é recorrente, vitalício então ele não vence, cada vez que você renovar a sua VPS vai ter sempre aquele 15% de desconto né, utilizando o nosso cupom JohnnyGamer, Para saber de mais detalhes acesse o link que está na descrição do vídeo, boa rapaziada, diretamente aí da comunidade do Parará, apresento pra vocês aí, certo, você já conhece esse personagem, ele tá monstruoso, vou mostrar pra vocês o dia a dia dele hein, que nada mais nada menos é o Chavozinho, funkeirão no bagulho certo, então rapaziada, iniciando já esse vídeo, mostrar pra vocês aqui o Chavozinho tem moleque, bom, Ele é o seguinte, ele tem esse bodão aqui pra coisar nos bailão né, logo menos aí, e ele tem um golfão também mano, o golfão é nas rodas, aro 20, acho que aro 20, sei lá, 17, lotadão de som que eu vou mostrar pra vocês aí, agora moleque, vamos ver então o som do Chavozinho, sério que o som do Chavozinho é monstro demais hein mano, o Chavozinho tá loucão já pra ir pros bailão, mas ainda não, você sabe porquê né rapaziada, FGTS tá aí, tá ligado, já vai sacar pra nós encostar nos bailes, então vou mostrar pra vocês aqui o som do carro mano, o som do carro o bagulho é pesado mano, vamos aí então ver o som do carro do Chavozinho, ó mano, cê é louco aqui nos bailão, o bagulho estrala tio, mas e antes, vou encostar lá na loteca lá, vou sacar meu FGTSzão no bagulho certo, vou safar lá agora, Vou deixar meu bodezinho aí, depois vou pegar mano, pra encostar no bailão tio, o sec da nossa comunidade do Parará, tá ligado, ó o bagulho tio, cê é louco mano, aí ninguém aguenta com esse golfão não hein, ó, mó chama em quadro moleque, é tio, esse aqui é o Chavozinho malandro, então a gente vai encostar pra lá agora na loteca, vai ver como é que tá o negócio lá, se tá bom, se não tá, acho que vou fechar esse porta-mala mano, se não vai avisar muito a polícia, Aí vai, vai moer pra nós, deixa eu só fechar aqui o porta-mala do carro, que é melhor, aí ó, já era, nós estamos aí com o golfão 1.8 turbo, ando, opa tiozinho, calma aí, que bagulho é louco, o Chavozinho é meio braço mesmo, que ele é recém-habilitado, então se vocês viram as braçadas aí, não liga não hein rapaziada, o negócio aqui é doido, deixa eu só marcar lá a localidade da Da lotérica mano, fica lá perto da praia mesmo, se nós já pegar o nosso FGTS, nós já vai estralar o bailão, então a gente vai encostar pra lá agora velho, vamos ver o que o Chavozinho gosta de fazer, bom mano, ele trampa no No iFood aí, de segunda a sexta, porque chega sábado e domingo pra ele é sagrado, porque o Chavozinho toma cana e o dinheiro deles só dá pra tomar cana rapaziada, é, infelizmente o bagulho é doido mesmo E é isso aí mano, por isso que aquela motora lá já tá de chavada, já pra hoje e a noite mano, pegou as folhas, vamos ver se vai pegar as folhas lá, pegou tá tranquilo mano, vai encostar o bailão lá e correr dos polícias Se o negócio invadir mano, é porque o negócio é doido hein, chavozinho, vamos ver qual que vai ser a boa lá, opa, calma aí ó, olha o tiozinho O que? Como é que é o negócio aí? Tá porra, olha só, meu amigo os caras lá, tá porra, tudo isso aqui, calma aí, vamos ver aqui Calma, deixa eu estacionar o meu golfão, qual que é o meu golfão aqui ó, eu sou louco Eita nóis, olha o tamanho da filha pra sacar o FGTS, maluco Meu Deus do céu, os caras levou até cachorro mano, meu Deus do céu, e agora? Mano, eu não vou entrar aqui não tio, você é louco, não vou nada Tá porra mano, quer o que é aqui? O senhor não vai pegar o celular? Mano, duas horas da tarde, os caras levam até essa fila moça aqui, você é louco, não vou nada Olha os caras tio, os caras levam até o cachorro E dog do mal, tranquilidade, vamos pros bailão agora Só que eu não vou pegar essa fila não mano, você é louco, não dá não tio Olha lá, tem os noinha também aqui ó, parceirão nosso Comunidade aí também ó Cê é louco, vou nada Ó, tá porra mano Vou não tio, tô tranquilão, tô suado, cê é louco Mas tô louco, vem quebrada Salve, salve, quebrada Tá porra, vamos arrumar rolo, já arrumei rolo pra quebrada Calma quebrada Ó, vou quebrada Vamos arrumar então, o bagulho é eficiente na quebrada Então vamos embora Vem, opa, opa, opa Aí sim Tá porra, fila é minha, fila é minha, a cê é minha Oxa, a cê é minha, sai fora Opa Tá porra, vai tomar um salvo Opa, já você tá vendo Tá porra, acertou Toma na caixa Tá porra, tomou Pegou Dê logo um socão Então vem então Vambora Vamos Tá porra, já arrumou rolo Agora coisa da fila aqui, eu vou pegar fila Ah, vou nada tio, vou encostar no outro banco lá Então esse eu pego, ó, cê é louco Dá não tio, esse drogão do mar aqui Tá porra, vamos aí Olha os caras lá Vamos lá Vou encostar lá, vou encostar no outro, mano, cê é louco Tá porra, os caras em choque Tá porra, o cachorro pegou o cara O cachorro pegou o maluco Toma, besta, vai Vai mexer com o dogão do mal Vou encostar em outro lá, mano, cê é louco Porque aqui eu não consegui arrumar nada não, mano Agora o chavôzinho, mano, tá procurando aqui a fila do banco Onde que é, tal, pra sacar lá Eu acho que ele falou que deve tá um pouco mais vazio É lá do outro lado da rua, mano Ele já pegou aqui, já vai fazer um gato, um monstro Porque ele tá doido pra ir pro baile, mano Toda hora que ele tá vendo a hora, aí já é Vai dar quase três horas, mano, cê é louco Aí ele pegou, olhou Meu Deus do céu, também, fê Ah, não, o chavôzinho tá louco Então ele vai pegar aqui, vai abrir logo a mala de som aqui, ó Tá logo um pancadão aqui no bagulho, no fila do banco Deixa eu só abrir o porta-mala dele aqui Vou abrir aqui Deixa aberto um pouquinho, né, tio Vamos botar um pancadão pra estralar aí, pra ver se esses povos saem, mano Cê é louco, olha as novinhas, isso aqui já tá melhor, hein Boa, boa, eita, pô, isso aqui, xiu, tá loucão, hein Isso aqui saiu nas pressas, a gente tirou até as roupas, esse bagulho tudo pra pegar o FGTS Meu amigo, olha a fila do negócio aqui, mano Ah, vou arrumar rolo, vou, vou arrumar rolo Meu Deus, tá tudo lotado, mano Cê é louco Ah, o chavôzinho vai ficar duro hoje Vou tá duro, não vou tá duro não, a gente vai arrumar rolo todo mundo aqui Vou, vou, tio, ninguém vai pegar FGTS não, fê, vamos lá O chavôzinho tá empurrando, tá ruim aqui, eita, nós Vai arrumar rolo, vai arrumar rolo na fila, vai arrumar rolo na fila, tá pô Estamos encapanhando todo mundo, meu Deus do céu Tá pô, ó, ó, ó o rolo, ó o rolo pros outros Vai arrumar rolo, lá, aqui, vamos arrumar rolo aí, arrumar rolo no banco A fila do banco Tá pô, tá pô, ó, ó, ó o rolo, ó o rolo Ó o rolo, ó o rolo, tá pô, ó, estamos arrumando rolo pra todo mundo Vamos lá, bagulho, tem que eu sou até polícia, tá pô Colocou o cara aqui também, tá chavôzinho, ninguém vai pegar não, tá pô, chegou o táxi Chegou o táxi, chegou o táxi Tá pô, vai atrás do chavôzinho, será? Tá pô, eu sou até polícia, viu, todo mundo brigando é pra pegar o FGTS Tá pô, ó o rolo no banco Desistir, vou desistir, vou meter mais, vou meter mais Tá pô, pegou os homens, os homens, os homens, os homens estão lá atrás Todo mundo saiu correndo, eita nós E o negocinho começou, vamos embora, aqui ninguém vai pegar FGTS hoje não Agora o chavôzinho vai meter marcha pra casa, moleque Agora ele vai pegar a motoquinha, já vai pro bailão estralar, tá ligado? Agora sim o chavôzinho já saiu de casa, já no bagulho, já em pouca, duas horas da manhã Agora sim o chavôzinho saiu de casa, olhou no celular, já vai dar duas horas da manhã Agora que não vai partir pinhão, quebrada Vamos lá com o bodão, tio, ó, o bodão O bodão vai estralar lá na quebrada, hein Vamos embora, tio Vou encostar lá que o bagulho vai ser só prosa O chavôzinho já tá treinando, já tá treinando os graus, moleque Lá embaixo não tá quebrada lá Ele vai encostar pra lá agora, moleque É que o chavôzinho tá duro, não tem dinheiro pro golão, não tem dinheiro pra nada Mas não tá ligando não, tipo, ele tá tudo, não tá favorável Só uma pobo, ó A quebrada, como é que tá? Nossa senhora, esse bagulho tá gostosinho, hein Cê é louco, vai ter que o nome dos bailão desses, hein Ó, mano Ó, vamos te chavô, pessoal Cê é louco, hoje que eu vou falar Hoje o chavôzinho vai te colocar Ó Ó Ah, pô, chavôzinho, vai muer, vai muer a moto Põe a moto no pancadão Ó Olha só, mano O chavôzinho, moleque É, não vai dar quebrada até mil graus, hein O chavôzinho é tão da Pirelli, marido, ó Eita Eita Fulgou o Pirelli Ó Cê é louco, o bagulho tá estralando ali Vamos dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada já Como é que tá o Bailão Tá, todos os bagulho que tocou no som Os papai tá boa, boa pra nós Outra aí na fogueirinha Ó, na olhinha ali, boa Ah, fulgou o bagulho Ó o Pirelli, ó o Pirelli Ó a Biba, que é a Binta Tá, pô As gatas também dançando aqui, o bagulho é louco, hein Só tem quebrar daqui do O Jajá é fora, hein, mano Ó É louco aqui, os pancadão é nervoso Melhor do que lá no Paraná Deixa o bolo remontuar em tranquilidade Vamos ver que o que tem aqui no negócio 4 e 16 da manhã e o pancadão, ó Estralando, estralando Aí, ó Cê é doido O bagulho está louco, que ela é de verdade, mano É modinho, né O meu já tá zoado Já tá ganhado Vamos ver aqui nos carros O bagulho, ó Pra dar uma olhada no 360 aqui Pior chavos no bagulho já do céu O bairro é terceiro aqui Com os amarelo aqui, mano Tá, pula aqui os carrezinhos aqui, hein O chavos é uma designa Suavidade pra dar uma beijinha pro bagulho aí, mano Todo mundo Pula, 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 pula Vai, 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 vai Bica, bica os carros, os carros, os carros Tá, pula, tá, pula Cadê, cadê, cadê Bica pra cá, hein Bica pra cá Eita, nós O chavos correndo das polícia, moleque Eita, nós O bagulho morreu lá mesmo, hein Cadê os pessoal, velho? Cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos pular um hambúguer aqui, ó Vamos ver como é que tá Olha lá, olha lá os carros, os carros correndo Ele tá em cima do telhado, moleque Quebrada do Jajá é foda Olha lá, olha lá os carros O bagulho morreu, mano Eita, nós E agora, e agora Minha motinha ficou, já era Os polícia prendeu, mano Já era, morreu, morreu Agora, eita, nós Olha lá, olha lá os carros Os carros tá lá do outro lado lá, mano Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, mano Eita, nós E esse aí foi mais um episódio aí do Vida de Funkei com o Chavosinho, né rapaziada? Se vocês curtiram aí, deixem seu like, favoritem e compartilhem Não se esqueçam de inscrever em nosso canal e ajude nós a chegar logo a 1 milhão de inscritos, beleza? E se você tiver sugestões de vídeo, deixa nos comentários que é muito importante, beleza rapaziada? Se você se identifica com esse vídeo também, já deixa o like e deixa aí sua história dos pancadão na descrição Pra ver se vocês vão logo nos comentários, beleza? Valeu rapaziada e fui!